Nós temos observado em todos os locais, o seio das famílias, dos amigos, que muita gente joga fora, descarta sobras importantes de medicamentos de um tratamento. Alguns muito caros. E nós observamos também que o sistema de saúde do país não suporta esse atendimento. Resolvemos então, diante dessas dificuldades e dessas observações, apresentar aí um projeto de lei, onde se coloca o Estado como membro importante na questão de coleta, de arrecadação de medicamentos que as famílias, que as instituições não tenham utilizado na totalidade, mas que sirva para um banco de remédios, para que esses remédios possam ser distribuídos para a comunidade carente. A questão do voto de louvor, que eu pedi aqui em nome do prefeito Didil, de Paulistana, é porque nós estivemos lá. Foi realizada a 13ª Feira Agropecuária do município, mas nem só pela feira que movimentou aí 1 milhão e 700 mil reais em comercialização de animais, mas principalmente pela adequação do parque de exposição daquela cidade, modernizando, dando maior amplitude e atendendo a uma comercialização semanal de 2 mil animais, que é de forma contínua.